Oi, gente. Olá, gente. Tô aqui testando essa plataforma nova, esse negócio de TV, né? Vertical. Agora a gente tem que colocar o vídeo vertical. E aí eu tô... Vamos ver, né? Eu vim falar um pouquinho com vocês sobre a minha viagem. Tô com o meu namorado, Júnior, que vocês conhecem como Cícero. Por que Júnior? É Júnior Cícero. Pessoal. Não. Pessoal. É pessoal, Júnior. É pra poucos, entendeu? Aí no Cícero é mais formal, é mais... Então, eu tô indo pra Fortaleza daqui a pouquinho. E pra mim tem sido um... A semana de decisão dessa viagem foi muito difícil. Quem tá do meu lado tá vendo que tá sendo difícil, né, amor? Por quê? Ai, não sei. Tá difícil, né? Nossa! Tá difícil. Tá difícil. Ai, meu Deus. Um beijo pra minha amiga Bâmbula. Tá, eu vou contar a história. Na verdade, ele trabalha de 4 da manhã às 2 da tarde. Daí eu já tava acordado. Eu não dormi de ontem pra hoje. Por quê? Quem me acompanha há muito tempo sabe, né? Eu tive um problema no ano passado muito grande. E eu não me via mais em Fortaleza. Eu não me via mais pisando no Ceará. Ah, mas eu pisaria. Isso é maravilhoso, né? É maravilhoso, amor. Eu tenho certeza. A gente ainda vai passar na sala de meu... Tá bom? Ele perde... Ele perde... Ai, gente! Então. E aí eu não sabia, né, como que ia ser a reação de eu ir. Principalmente que eu tô indo a convite de uma pessoa que eu amo muito, que é o Renato Rony, né? E da minha amiga Leisha K. Que lançou uma música melhor evoluída comigo. E as últimas vezes que eu tive no Ceará foram de confusão, de problema. Não deu pra me curtir a cidade. Então eu tinha um pouco daquele trauma, né? Ai, Ceará, Ceará, Ceará. Será que você sabe? E agora não. O índice é de que tudo vai ser diferente. O que é isso, amor? Não deu pra tirar a pilha do... É, mas tu tem que tirar a pilha. Bota a pilha. Ah. Pronto. Eu tô aqui. E aí, o que que acontece? Eu peço mil desculpas aos meus fãs do Nordeste que tão me pedindo há muito tempo. Vem, vem, MC Trans. Eu não tava preparada pra ir, tá? E quero agradecer também a boate Lancelot, ao Leco, a RR Produções Entretenimento, por terem me contratado, por terem me convidado a estar pisando novamente no Nordeste, que é um lugar que eu amo muito, que tem os melhores fãs, que são as pessoas incríveis, que foi, amor. É um iluminador lindo. Não, Gato, isso é um machucado. É machucado, é uma cor. Dá uma focada aqui no nariz, né? Deixou seu nariz até torto. Eu esqueci, tava falando o quê? Sobre iluminador. Não, é? Não, sobre a balada, não é? Ah, sim. Não, porque os fãs do Ceará são os que realmente ajudam a gente do Nordeste, na verdade. São quem fazem o artista. E eu sempre tô conversando com o pessoal daí. Ah, então eu tô indo no aeroporto te buscar. Você vai chegar meia-noite mesmo, a gente vai tá lá. Eu não sei como agradecer esse carinho. E quero dizer que eu tô muito grata, muito feliz, eu tô tendo força pra ir, porque antes de tudo eu tenho que ser forte, né? De eu ter me superado a cada dia a mais, ter saído da depressão, tá feliz, tá namorando, meu filho tá bem, minha vida tá maravilhosa. Mas quem tiver uns remédios de depressão pode virar pra cá que a gente ia ser. Mentira dele. Ai, que garoto chato, cara. Com o uísque e o Red Bull. E o Red Bull. Não só o uísque, o Red Bull não. Então, pra finalizar esse vídeo, que a gente ainda tá testando a plataforma, eu queria dizer isso, que das outras vezes que eu viajei pro Ceará e pro Nordeste, eu viajava, sempre com a obrigação de voltar, resolver os problemas da vida diária, problemas de outras pessoas, e blá, blá, blá. E as vezes eu ficava preocupado porque a volta não era tão feliz. E agora é a primeira vez que eu tô indo viajar, sabendo que eu vou chegar, ser bem recebida pelo meu amigo Renato Roner, e que eu também vou voltar pra casa feliz. E é a primeira vez que eu tô saindo pra ir e voltar em paz, tá bom? Então, um beijo pra vocês. Eu espero todo mundo amanhã na Boate Lancelot, vai ter show de Let's Okay, MC Trans, muito funk pra vocês, muita coisa legal. A gente vai arrebentar, vamos tirar foto, vamos fazer vídeo, tá? E obrigada mais uma vez, Ceará, vocês são maravilhosos, tá? Beijo! Beijo!